Salve rapazes, Chaka aqui, trazendo aqui um videozinho, depois de muito tempo, se eu não me engano, ou é 3 meses ou é 2 meses sem postar nada no canal Eu não abandonei de fato o canal do Youtube, eu ainda estou por lá, mas em questão de ver se está tendo alguma coisa, se estão visualizando As vezes compartilho meus vídeos em alguns grupos, para ajudar em visualização, tanto para me ajudar e para ajudar outros parceiros Estou aqui de Arduin, que nessa época eu gravei esse vídeo, se eu não me engano, tem um mês, eu acho, um mês não, acho que tem umas duas semanas por aí Mas foi coisa rápida mesmo, eu entrei no jogo para jogar com dois amigos meus, o Scorpion e o Akashi Antes foram umas 5 partidas aí, se eu não me engano, a gente só perdeu uma, que foi a saideira Mas o resto a gente ganhou e eu decidi estar gravando também, porque nesse dia, por sinal, eu ia postar esse vídeo E acabei não postando, acabei que procrastinei pra caramba, né Fiquei lá, tipo, amanhã eu posto, depois eu posto e acabou que não deu em nada Acabou que todo mundo está sabendo, acho que foi um ajuste, foi um buff que deram no Arduin Então eu estou postando mesmo essa partida aqui para dizer que eu acho que eu vou estar votando, cara Eu estou muito ocupado esses tempos, estou focando em outras coisas, tá ligado? O pai está ficando bodybuilder Então eu estou focando em outras paradas aí Mas eu acho que eu vou poder arranjar um tempinho aí para o canal Vou poder também estar arranjando um tempinho aí para fazer live Para, né, dar aquela divertida aí Estou aqui, por sinal, estou aqui com o Natsu, que está aí de Liliana O crime do crime E estava também com o Scorpion, que está de Elson ali O jogo está, infelizmente, está lotado de mapa hack ainda Eu ainda vejo nos grupos o pessoal comentando que está insuportável estar jogando Quando eu parei também já estava difícil de jogar Porque até no Platina estava tendo mapa hack, tá ligado? Eu estava numa conta de Smurf E tipo, os caras nem negavam, véi Que estavam usando mapa hack, tá ligado? Então estava meio chato de estar jogando Aí eu dei uma parada também Para focar em outras coisas Esperei, bom, já que vai vir uma atualização aí Que provavelmente, né, estava um rumor Estava uma especulação desgramada aí De que os mapa hack iam tomar ban Que não sei o que Que quem usasse mapa hack depois da atualização Depois do reset da temporada Ia tomar ban E acabou que dando em porra nenhuma Como sempre, né, cara A administração, uma bosta desse jogo Só está no ar mesmo para divertir os macacos que quer jogar, mano Porque, meu amigo, não dá, velho Não dá, mano Aí, eu, né, vou voltar Eu sou um dos macacos Então vou voltar a jogar aí Só para dar uma divertida aí Não vou trajardar Porque não tem nem o que trajardar Na porra desse jogo mais, né Esse jogo é mais para estar zoando mesmo Para estar passando o tempo E está trazendo conteúdo também Informação para vocês aí Também eu vou ser o único E estou sendo o único A estar trazendo conteúdo de OV aí Porque o resto está One of Kings Mobile Legends Wild Rift Então, ninguém está ligando Mais para o OV E ainda sei que uma galera Em peso ainda gosta De jogar OV Gosta de ver vídeos do OV Então, eu estou aí Para essa galera, né, mano Vou tentar agradar Essa galerinha aí Vou ser o Único guerreiro aí, né A estar fazendo vídeo de OV Bom, eu não postei A build aí No início da partida Por quê? Porque todo mundo já conhece o Arden, cara Eu já tenho, acho que Uns três vídeos com ele Minha build não mudou Minha build ainda é a mesma Então, é o de sempre É item de suporte É tanque Bota dourada Se você quiser fazer Um armadura cavaleiro Depois ir para o item defesa mágica Depois voltar para o Esd ou escudo desaparecido Você pode estar fazendo Que é basicamente O fácil de se fazer de suporte Você primeiro Fecha o item de suporte Dependendo da partida, né? Se não, você vai logo para a botinha Depois volta para o item de suporte Fecha ele total E depois vai para os itens lá De defesa física ou mágica Se tiver logo Dois magos no contra No três Você já vai logo para o Troia Sem pensar, mano Depois você foca em físico Mas de início Você começa logo com o Troia Logo para acabar o rolê dos caras, mano Para não deixar nem os caras crescerem Em cima de tu É... Mas a build padrão mesmo É armadura do cavaleiro Aí você vai e faz o cinturão da luz Depois você volta para fechar Um Esd ou escudo desaparecido Depois você volta Depois você completa O item de defesa mágica Que pode ser Ou Gaia ou Troia Eu posso estar recomendando O Troia mesmo Porque tem o escudinho Então é bem melhor, tá ligado? Você primeiro... Os caras primeiro proca No shieldzinho lá No escudinho E depois Dá dano em você Então isso é muito bom O Gaia é mais pra... Você tá dando regen de vida Uma velocidade de movimento É bom pra... Pra heróis como a Mina Uma Net Uma Cefere Até o Rictor Support mesmo Também é bom Você tá usando um... O Gaia Porque vai dar velocidade de movimento E pra esses heróis assim Que são roaming Assim É muito bom você tá no roaming É... Fica muito bem Se encaixa muito bem com eles Ah, os caras não tão falando Que não deixa farmar, cara Ah, tá É... O cara falando que não é pra deixar O... O Hukong tá falando que não é pra gente Deixar ele farmar Porque querendo ou não O Hukong Late Game O mais... Rui que o cara seja O boneco em si Já dá um dano desgramado, né, mano? Os caras dão tipo uns 4, 5k Brincando numa palada, velho Então é ridículo isso Aqui eu acho que dá pra pegar Essa menina, hein, mano? Ó, nossa Se eu tivesse ult ali Eu dava pra eu dar flash ult, mano E a gente ter pegado ela ali Mas de boa Aqui eu dei limpeza Basicamente o Melok não fez nada Nada de nada Voltando aqui com a build Depois que você fecha o item defesa mágica Você pode fazer Ou um armadura da dor Pra tá ajudando mais na força física ali Ou você pode fazer uma capa de gelo Um monte de ra Ou até um escudo também Aquele escudo de pera também é muito bom no arduin Um amuleto da longevidade E por último um GA Que quando você perder o GA Você pode até fechar outro item físico também Depois você volta pro GA Quando o GA já estiver prontinho lá Você volta Você vende o item E compra o GA de novo Vai se perder o GA Lascou, mano Você vai ter que ficar Só no item mesmo De De defesa Física mesmo Ou mais o item defesa mágica Se tiver Tipo 3 magos lá Ali Vocês viram ali que eu tenho um Armadura de De GA ali E eu fechei primeiro o ELA Pra depois estar fechando O O escudo ali, né mano Deixa eu ver ali Dá pra fazer alguma coisa Não Esse jogo aqui tá bem fácil Até por sinal Acho que o ELA aqui é o mestre Eu abandonei o jogo Se eu não me engano Eu acho que foi num Eu tava até com Acho que com 30 estrelas Nem lembro Só que o jogo Foi comendo, né mano O tempo que eu fiquei Fora do jogo O jogo foi Comendo minhas estrelas E acabou que Que eu tava quase No veterano, cara Jogo ladrãozinho, mano Bom, a gente conseguiu Fazer a boa aqui Dá pra ir passando Nesses caras, mano Nossa, os caras Empolgou demais ali, mano O Nacrote foi lá pra Pra debaixo da T2 Dos caras, mano T2 não Dá T3, né Boa, boa Safe aqui Dá pra gente tá levando Aqui essa T2 aqui desses caras Vou tá aqui zoneando Pra ver se Os caras não vão Tentar fazer alguma coisa Até mesmo Pra cima da Liliana Ó, esse cara aqui Viu com Meu, meu Deus do céu Cara inocente Como é que o cara Vem pra cima De um Arduin, velho Meu, eu cheio de CC, mano Um dos bonecos Mais ridículo Pra ter CC Na porra desse jogo aqui E o Hukong Veio de Mikão, velho Ainda mais que Tinha uma trap ali Do Elso Então, porra O cara foi reveladaço O cara só Abaixou a cueca E falou Me come, velho Meu Deus do céu Boa ali Vamos tá fazendo aqui Sempre tá Negando farm Aqui, roubando Deixando nada Pro time inimigo Ainda mais Pro Django deles Beleza aqui Vamos tá fazendo aqui O Aí fechou O amuleto De Da longevidade ali Pra me dar Um regen de vida Safe Do safe Se qualquer coisa Vamos pra cima Desses caras aqui Mano Dá pra gente Pra cima deles ali O barão Vai tá nascendo Um I-38 ali Então vamos tá Querendo fazer Esse barão aí Cipar Pra gente conseguir Fechar esse jogo Aqui safe Boa Dá pra gente Pra cima desses caras aqui Nossa, ele usou Óbvio, cara Medo Nossa, que isso aqui Tem cara que vai dar Cadê, mano Mas não Nossa Pô, esse Meloquei Deve tá Dei, mano O cara foi explodido Por uma bola Da Liliana Deve tá Dei essa porra aí, véi Beleza O Rukong Tá querendo levar Tudo lá, mano O Rukong Tá lá No famosinho Dá pra gente Pegar ele aqui, mano Cipar Ele deve tá Aqui no mato Cipar Não, Liliana O Nacrola Pegou ele ali Pegou ele no matinho Ali, véi Boa Safe do safe Tem barão ali Pra gente tá fazendo Ó, o cara tá Usando o Nacrola DMH O cara foi Tipo, previsível Pra caralho O cara correu Pra moita Né, previsível Pra caramba Como que ninguém Fosse ver ali Beleza Conseguimos fazer Uma boa UTF aqui Dei limpeza Aqui pra tirar O CC da Da Emily Aqui em cima Do Scorpion Boa A gente acabou Que deu esse ali Ainda botei previsível Tá ligado Porque no Cara Tenta levar a torre E corre pra moita Cara Todo mundo sabe Que o cara vai tá moita Velho Beleza Aqui Ou ele vai correr pra moita Ele vai voltar o caminhão Todo ali Ou então vai pra moita Do Red Isso é previsível Entendeu O cara vai tentar Dar base Vai puxar ali Vai dar base Então vai correr Pra algum dos cantos O Nacrotis Como tem uma mobilidade maior Chegou lá primeiro Foi no mato com tudo Pegou ele Boa Vitória pra gente É E é isso aí Mano O bom filho A casa retorna Né Foi o que 12 estrelinhas É 12 estrelas aí Safe do safe Vou dar like aqui Pra galera Então se você não for inscrito Aí mano Se inscreve Deixa o like Comentário Vai tá me ajudando Bastante Compartilha Pra galera Também É Deixa nos comentários Outros vídeos Se vocês querem que eu traga aí Se Vocês querem que eu vote também Né mano Tem isso também E é isso Valeu Tamo junto Fui